Hoje queremos rezar com você o 12º dia desta trezena de Santo Antônio. Confiamos a intercessão deste glorioso santo, nossos pedidos, aqueles mais especiais e urgentes. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram, durante a vida, o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam, da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, levai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá de Deus as graças que pedimos. Santo Antônio, refúgio universal, nós os suplicamos, que nos socorrais em todas as aflições, na pobreza e na enfermidade, que socorrais as viúvas e os órfãos, e todos aqueles que vos invocam nas suas necessidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Terminamos neste momento o décimo segundo dia de nossa trezena a Santo Antônio. Amanhã nos encontramos para rezar o último dia desta caminhada espiritual, onde pedimos com confiança a intercessão do glorioso Santo Antônio. abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.